Aí tem algumas palavras que são proibidas no nosso relacionamento. Eu falo um pouco, tá? Hum, aham, ok, tá, beleza. Caralho, aonde eu assino, cara? Aonde eu assino, cara? Caralho, eu vou mandar pra Gabriela esse contrato. Cara, se eu pudesse redigir um contato pra Gabriela pra ela não responder, tanto faz na hora de pedir uma comida, caralho, eu assinaria agora. Bota o papel da minha mesa. Meu Deus, essa menina é uma gênia. Você quer o quê? Qualquer coisa. Caralho, que sabor é qualquer coisa, cara? Pô, me ajuda, cara. Bom, o nome do vídeo é Hendrick Corra. Bom, acho que tá fazendo uma alusão ao filme Corra, né? De Jordan Peele. Um baita filme, inclusive, que a gente precisa ver aqui na live. Bom, vamos ver. Sabem aquele jogador, Hendrick? Sua namorada te detesta. Gabi, você tá curtindo a ideia de morar na Europa, em Madrid? Será? É uma incógnita ainda. Que resposta é essa, cara? Meu Deus do céu. É isso aqui que eu digo, que isso aqui é narcisismo, mano. Porque, mano, é sobre o Hendrick. O Hendrick é o convidado, ele é o convidado. Cara, olha essa cara aqui, mano. Parece que realmente tava chateada, hein? A namorada do Hendrick. Mona, com uma cara de bum do programa inteiro. Um dia eu estava bem de boa, ficando com o boyzinho, até que ele chegou pra mim, do Neida, tá? E falou a seguinte frase. Você consegue ficar com o homem que você quiser e você tá comigo? Nossa. É, parece que o Hendrick se meteu numa enrascada. Isso, pelo menos, na opinião de muita gente que tem acompanhado algumas situações recentes que ele vem se envolvendo. Se você não conhece o Hendrick, eu vou te passar um resumo rápido, que é o suficiente para você entender tudo sobre o que vamos falar nesse vídeo. Hendrick Felipe Moreira de Souza é o nome completo desse garoto aí. Atualmente, jogador do Palmeiras, Magia, foi comprado pelo Real Madrid em 2022 por 198 milhões de reais. O Rença será transferido para o time Merengue agora em julho de 2024. O moleque tem apenas 17 anos e promete um futuro brilhante pela frente. Mas, além do talento, algo que tem roubado os holofotes na mídia é o seu relacionamento com a Gabriele Miranda, modelo influenciadora de 21 anos. Além da idade, 4 anos de diferença a mais para a Gabriele. Sendo o Hendrick menor de idade, outras questões envolvendo o casal também têm gerado uma polêmica bem grande aí na internet e afora. Principalmente porque a família do Hendrick também parece não apoiar muito esse relacionamento. Ainda por cima, parece que eles estão fazendo de tudo para que o público julgue ainda mais o relacionamento deles. Ao invés de ficarem quietinhos e esperar a poeira baixar desde que começou toda essa polêmica envolvendo os dois, a gente tem visto cada vez mais exposição por parte do casal. Ao ponto que já tem gente usando o Hendrick como analogia para o filme Curra. Mas, será que é tudo isso mesmo? A gente vai descobrir nesse vídeo. Eu gosto que falam ruim de mim. Eu gosto que falam mal de mim porque pessoas que só falam bem não gostam de você. Pessoas que falam mal de você e falam bem também, óbvio que gostam. Então, eu gosto que falam mal de mim porque... É assim que eu vou rebater as críticas. É assim que eu vou querer fazer as pessoas desacreditarem e acreditar o... O melhor de mim, né? Baixou o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique ontem, cara. Cara, o Bruno Henrique ontem do pós-jogo. Foi fácil. Que eu quero ganhar o coração de todas as pessoas. Aí, tá. Quero... Querer, né? Que as pessoas torçam por mim. Que eu possa fazer o coração delas feliz e deixar todas as pessoas felizes. Essa entrevista do Henrique reflete muito sobre o primeiro ponto do porquê eu acho que tudo isso vem acontecendo. A imaturidade e a ingenuidade do garoto. Querendo ou não, 17 anos a personalidade ainda está se formando. Com relação a responsabilidade, relacionamento, vontade pessoais e etc. O problema é que ele ficou rico assim. De uma hora pra outra. E eu não tô querendo desmerecer todo o esforço do moleque pra chegar até onde chegou. Com certeza, ele deve vir batalhando desde muito cedo pra conquistar o que tem hoje. Merece ter chegado tão longe. Mas o fato é que em questão de pouquíssimo tempo ele foi de um menino sonhador para um jogador recebendo 100 mil mensal. E isso mexe muito com a cabeça de qualquer um. O Henrique então começou o namoro com a Gabriele Miranda. Participou de podcasts com ela, programas de TV, deu entrevistas e daí tudo começou a gerar mal para o público. A galera começou a notar algumas atitudes um tanto quanto peculiares da garota no relacionamento deles. E até mesmo do Henrique também. E eu queria muito que fosse exagero das pessoas que estão criticando. Mas é realmente difícil de tancar. Aí eu falava, né, meus amigos, como é que eu gostava, assim, de uma menina, né? Como você idealizava. Ou loira, olho azul, entendeu? Entendi. É realmente estranho como esses jogadores seguem o mesmo padrão de mulheres. Quando começam a ganhar muito dinheiro. Sempre uma loirinha de olho azul, verde, modelo ou influenciadora. E o fato de terem muito dinheiro parece que dão para eles a certeza de que vão conseguir isso. E realmente conseguem. Porém, a que custo? O que mais me pega nisso tudo e agora colocando toda essa questão do Henrique de lado. E questionando de uma maneira geral mesmo. É que quantas dessas loiras dos olhos azuis que esses jogadores tanto almejam. Será que realmente ficariam com eles se eles não fossem tão ricos? E agora trazendo para um lado mais difícil ao meu. Pensar que eu só estou conseguindo a mulher que está do meu lado pelo fato de ser muito rico ou famoso. E que provavelmente se eu não tivesse tudo isso ela não me daria bola. É meio angustiante até de pensar. Mas isso parece não incomodar muito esses jogadores. Acho que o fato de ser até como um sonho de adolescente deles, ficar com uma garota desse padrão. Faz com que eles fechem os olhos para isso e só queiram realizar esse desejo. É tipo você comprar um carro de 80 mil e financiar em 60 vezes sem entrada. Você sabe que está fazendo merda, mas é o seu sonho. Então bora lá comprar. Mais uma vez, isso é uma opinião geral. E essa pode até não ser a situação do Henrique. Mas é interessante comentar aqui porque eu sempre vejo esse mesmo padrão de comportamento se repentindo num ciclo que não acaba nunca. Quando estamos falando em relação aos jogadores. E claro que eu não estou generalizando totalmente tudo. E talvez nem seja a maioria deles. Mas bora entender um pouco mais a fundo a situação do Henrique. Aí ele faz uma check-list. Eu tenho uma menina aqui. Mas eu vou te falar, ela é difícil. Aí eu fiquei falando com eles e ele falou, duvido tu pegar. Então ela virou uma aposta, entendeu? Aí já... Galera... Não, porque também isso choca vocês, né? Porque isso não é tão incomum. Caralho, mas ele falar essa porra num podcast é uma loucura, cara. Que doideira é essa, cara? Caralho, cara. Top 10 piores coisas para falar na frente da mina. Tana. Legal. Incrível. Top. E eu falei, eu vou conseguir. Três minas. Eu falo para ele. E eu vi, ela já me seguia. Gente, ele ia morrer. Eu poderia morrer. É, cara. Foi uma aposta. Uma aposta. E assim... É... A mulherada ali ficou tudo... Essa parada de ter sido uma aposta só reflete um pouco da imaturidade do garoto. Mas eu nem vou problematizar muito isso. Porque eu não acho que isso seja, nossa, algo muito horroroso que ele fez. As mulheres vendo isso podem achar um absurdo. Mas eles nem se conheciam ainda. E ele estava ali com amigos conversando bobagem. E com certeza, a partir do momento que eles passam a se envolver verdadeiramente, ele nem vai levar mais em consideração que foi uma aposta com os amigos. É meio whatever. Foda-se. Pesado no sentido assim... Ah, eu já acho demais, velho. Que é o fato da namorada dele ter redigido um contrato de namoro. A namorada dele de 21 anos redigiu um contrato de namoro com o Henrique de 17. Caramba, eu vou falar para vocês. Isso aí é mais comum do que vocês imaginam. Tá ligado? Porra. Sheldon Cooper fazendo escola. É ridículo. É ridículo pra caralho. Mas, tipo assim, não é um bagulho extremamente... Caralho, filho. Nunca vi essa porra. Irmão, sinceramente, os dois são figuras públicas, meu parceiro. Se não tiver um contratinho, tá ligado? Tem que ter um contratinho, velho. Pior que tem que ter, velho. Porra. Comum não chega a ser. Cara, não é a primeira vez que eu ouço sobre isso, tá ligado? Nem tô espantado, não. É que, na verdade, só me espanta, talvez, as... Como é que eu posso dizer? Qual é a intenção dela, tá ligado? Porque eu tenho certeza que ela também tentou. É, não sei se ela tá se aproveitando em alguma cláusula do contrato, mas ela também tá se defendendo. Tipo assim, vamos supor, se tiver no contrato, sobre términos, sobre vazar alguma coisa, sobre postagens, sobre qualquer coisa, mano. Tipo, porque no caso ela também é uma figura pública, né? Agora, depende das cláusulas que tiver nesse contrato. Aí, depende. Aí, de fato, aí sim, pode ser uma parada bem ridícula. É isso mesmo que você ouviu. Na verdade, a essa altura do campeonato, você até já deve saber sobre esse contrato. Viralizou em muitos lugares, mas eu acho que posso agregar um pouco sobre isso. E se você não viu, não esquenta, não. Vai ficar sabendo de tudo agora. Ah, gente, esse contrato é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Aí, ó. A rapaziada já se esqueceu que rolou no começo da live com uma figura pública? Tá aí, velho, tá ligado? Tipo assim, digamos, uma situação hipotética aqui. Digamos que nesse contrato, ela não pode vazar fotos dele, por exemplo. Num término que ela não aceite, e ela tem a foto da rola dele, ela não poderia vazar pra ninguém, tá ligado? Ou qualquer outro tipo de foto. Tô falando aqui um nude, mas poderia ser qualquer outra. Dele usando a camisa do Corinthians, por exemplo, tá ligado? Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Tô falando aqui porque eu fui muito extremo, mas poderia ser qualquer coisa. Baseada em fatos reais. Brincadeira, mas aí doendo que se não cumprir. Gente, tem tudo mesmo, ó. Os namorados de comum acordo estabelecem as condições e termos esse contrato de namoro firmando como instrumento de registro de seus compromissos durante o período de relacionamento afetivo. Quem escreveu você? Ela passou por uma hora, aí eu fiquei achando, sabe? Tem o nome dele, portador do CPF, não sei o que, derivado do namorado. Tem tudo, gente, tem RG, tem tudo. Eu tô amando. Vamos lá, cláusula 1. Os namorados declaram estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho. Tá, até agora é proibido manter em cárcere privado. Sensato, eu diria. Perfeito. Primeiro. Segundo. Extremamente proibido adquirir qualquer tipo de vício. Extremamente proibido a mudança drástica de personalidade. Ah, mão, mas tipo assim, sai uma brincadeirinha, vai, rapaziada. Porra, é jovem, jovem é isso aí, cara. Comportamento. Arrasou. Sempre sair da rotina e criar algo pra fazerem juntos na semana, somente os dois. Quarta love. Aí, ó. Tenho certeza que muitos casais aí gostariam de ter essa cláusula no ressonamento, né? Tenho certeza disso. Vocês tão rindo aí? Vocês tão rindo aí, mas... Bota atividade, rapaziada. Eu também tenho que botar atividade nessa cláusula aí. Bagulho é doido, hein? Bagulho é doido, hein? É. Tamo falhando um pouco, né? Terça love, quem não dá, né? É. Dizer da love. É, segundo é o melhor dia. Segundo... É. Buguei. Dizer eu te amo é obrigatório em qualquer situação. Aí tem algumas palavras que são proibidas no nosso relacionamento. Eu falho um pouco, tá? Hum? Aham. Ok. Tá. Beleza. Caralho, aonde eu assino, cara? Aonde eu assino, cara? Caralho, eu vou mandar pra Gabriela esse contrato. Cara, se eu pudesse redigir um contato pra Gabriela pra ela não responder, tanto faz na hora de pedir uma comida, caralho, eu assinaria agora. Bota o papel da minha mesa. Meu Deus, essa mina é uma gênia. Você quer o quê? Qualquer coisa. Caralho, que sabor é qualquer coisa, cara? Pô, me ajuda, cara. Não, mas... Brincadeira, galera. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá. K, 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 3K são proibidas. Não pode. 4 pode. 4 pode. 3 não. Dá pra perceber que por mais que a galera tenha feito um burburinho bem grande sobre o contrato, são, entre muitas aspas, cláusulas bem bobinhas e de um relacionamento bem adolescente mesmo. Não tem meio nada a ver. Mas a necessidade de um contrato é que pega muita gente. Até porque a maioria ali são coisas que devem ser realmente acordadas entre um casal, mas que acontece naturalmente, conforme um respeita o outro. Porém, mais uma vez, a imaturidade fala um pouco mais alto. E isso, pra mim, parece mais uma brincadeira de casal adolescente do que algo condenável sobre a namorada do Hendrick. O que me surpreende, já que ela tem 21 anos. Nessa idade, geralmente a maturidade já começou a bater na porta com mais força. Diferente do Hendrick, que ainda é menor de idade. Quando eu falo sobre brincadeira de casal adolescente, não é querendo julgar muito você que é adolescente e talvez não faça esse tipo de coisa. Mas é que eu não consigo imaginar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo com a Georgina, a sua esposa, fazendo contratinho com o Clausa de, ah, tem que falar, eu te amo sempre. Então não me resta pensar muito mais do que isso. Provavelmente... Provavelmente tem um contrato que eles têm até mais pesado que esse, pois não. Tipo assim, não sei, né? Depois de tanto tempo casado, acho que não tem. Mas se não tem um contrato assinado, pelo menos tem um contrato firmado de boca, tá ligado? Sei lá, mano. Porra. ...vergadismo e que a namorada tá impondo regras e dominando o garoto, como muita gente tá comentando aí. Sabe aquele aham? Tipo aham, que a gente sabe, né? O é. Ok, beleza. Proibido falar do Messi na cama. Isso, chega no final do mês, tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, esse foi eu pedir um fone da Apple, ela me deu. Esse ela perdeu de novo, duas vezes, ela vai me dar um Mac. Caralho, 30 mil na cara. Meu cartão tá, galera. Que? Caralho, 30k. 30k porque tu não falou aham? Caralho, filho! Isso, brada. E ela perdeu outra aposta, tinha que me dar um PS de 5. E ela me deu o PS de 5, ela só perde. E vai tomando, e vai tomando, e vai tomando. Só vi vantagens, gente. Só vi vantagens, Drake. É porque, não, deixa eu te falar. É porque às vezes ele me irrita. E aí eu lanço um aham. Ué. O quê? Ué. É gente, ué. Ué, ué. Brincadeira de adolescente com dinheiro de gente grande, dá nisso. A garota daqui a pouco vai ter que comprar um terreno em Alphaville pro Hendrick. E tem sempre andar de mão dadas. Qualquer situação. Nossa, esse aí eu perderia. Tu quer me irritar e a Gabriela querer andar de mão dada o tempo inteiro em qualquer lugar. Cara, olha o meu tamanho, cara. Eu tenho 1,93, cara. Cara, eu odeio andar de mão dadas, cara. Cara, olha o meu tamanho, cara. As pessoas precisam dar a volta pra passar sobre mim, cara. Sobre mim, ó. Pra passar por mim, cara. Pô, eu fecho um corredor no shopping, cara. Se você estiver bravo comigo ou com ela, a gente tem que... Ficar segurando uma criança aqui, eu tô do lado, eu tô bolsa. Esquece a mão dada, sabia? Aí tem... Mais uma cláusula de casal adolescente. Mas dessa vez foi muito engraçado ver a cara da Gabriela. Cara, eu gosto de ficar de mão dada. É que eu não gosto de andar no meio de muita gente de mãos dadas porque eu sou muito alto. Eu sou muito... Tá ligado? Eu sou muito largo, cara. Cara, se eu fico de mão dada, tipo assim, eu acho que eu tô incomodando as pessoas que tem que ficar se desviando, tá ligado? Essa é que é a parada, entendeu? A namorada do Hendrick. Quando uma das apresentadoras do programa decide repassar um pouco do que é a vida adulta de verdade. Comentando sobre a responsabilidade em sair com filhos. E a garota fica tipo... Hã? Aí tem brigas e desentendimentos. Extremamente proibir discutir ou brigar na frente dos outros. Boa. Em todas as brigas que envolvem família, tem que estar do lado do companheiro. Porém, não presta atenção quando estiver errado. A sós. Tipo assim, brigou alguém, discutiu com a família. Isso nunca aconteceu, mas se acontecer... Tem que estar um do lado do outro quando tá na frente. Se estiver em um canto, fala amor, pô, errou. Eles estão certos, né? Eles estão certos, pera. Tipo isso, entendeu? Não, é tipo, não... Como fala? Esqueci a palavra? Pra você... Não descredibilizar a pessoa na frente dos outros, é isso? Exato. Puxar de cantinho depois... Porque, pô, é namorada, aí se você já tá discutindo... Isso não só com família, mas tipo tudo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, entendeu? Viu, tem até umas parades que meio que fazem sentido num relacionamento maduro. Mas o fato deles precisarem fazer cláusulas e grupinho pra dizer quando o outro errou... E ganhar iPhone porque perdeu e Playstation 5... Torna tudo muito infantil. Mas tá bom, chega de contrato. Vamos para o que interessa. Quem nunca namorou uma pessoa que te odeia, né, minha filha? Vocês sabem aquele jogador, Hendrick? Sua namorada te detesta. Meu, aquela menina... Que ótimo. Pegar bi o nome da namorada dele. Vocês já viram essa menina? Vocês já viram esse casal junto? Porque se vocês não viram, vocês pesquisam. A namorada do Hendrick, participação dele de frente com o Bial, fala com o Bial, alguma coisa com o Bial. Gente, tava ele, a mãe, o pai e a namorada. Ela fez questão de mostrar o quão insatisfeita ela tá com esse relacionamento do início ao fim. Pra refrescar a memória de vocês, esse casal é o casal do contrato, lembra? Do podcast que eles participaram, que ela falou que eles têm um contrato. E a mãe... Agora que eu vi o comentário, por que que esse cara está me encarando? Eu não tava olhando, caramba. É que esse cara, ele deve ter feito, tipo, um reposto do TikTok, né? Tipo, reagir nesse vídeo, sei lá, parece ser essa porra. Sei lá. Do cara, deixando muito claro a insatisfação dela com essa nora. Uma mona com uma cara de bunda o programa inteiro. A participação do Hendrick no programa do Bial, junto com seus pais e a sua namorada, agravou muito a situação do casal. Uma vez que ficou claro que a mãe do menino não apoia o relacionamento dos dois. A gente que tá de fora só tem acesso ao que é exposto e mostrado pra gente. Mas quem tá por dentro da família presencia muito mais coisa. E o que transpareceu pra muita gente é que a mãe do Hendrick sabe de coisa que a galera não sabe. Não tem acesso. E por isso pareceu ser contra o relacionamento nessa participação que ela fez no programa. Mas olha essa situação aqui, que constrangedora, velho. É o Gal, agora ela falou. Agora eu acho que os dois são muito novos pra casar, porque tem muita coisa pela frente. Gabi, você tá curtindo a ideia de morar na Europa, em Madrid? Será? É uma incógnita aí. Será? Pera aí. Então o seu namorado é jogador de futebol, está no seu melhor momento da carreira, foi comprado pelo maior clube do mundo como um grande potencial a ser um dos melhores jogadores do futebol mundial. Ai, mas será que eu tô curtindo a ideia de morar na Europa, em Madrid? É uma incógnita ainda. Isso aqui não dá pra ninguém. Faz o contrato de namoro ser fichinha perto do tamanho do egocentrismo, que é falar uma parada dessas. O programa é sobre o Hendrick, minha filha. Não faz sentido essa exposição. E querer desabafar sobre algo assim, ainda mais com uma fala sem lógica dessa. Meu Deus do céu. É isso aqui que eu digo que isso aqui é narcisismo, mano. Porque, mano, é sobre o Hendrick. O Hendrick é o convidado, ele é o convidado. Beleza, você tem as suas dúvidas, mas você pode falar assim, ah, eu tô com ele, cara. Tô confiante. Não, com certeza vai ser legal. E mesmo que não, mesmo que internamente não, mesmo que depois você termine, mas você falar assim no momento que... Ela não tinha que apoiar ele diante dos outros ou não? Jogar todo mundo... Não tava no contrato, é isso? Nesse momento que ela falou, será? Todo mundo prestou atenção. Todo mundo assim, se o cara tava viajando lá na platéria, o quê? Ela falou, será? Como assim? Aí todo mundo, tipo, focou nela demais o negócio que fez a mãe do Hendrick ficar putaça, velho. Vocês vão ver, velho. E do jeito que ele tava apaixonado por ela, isso aí também deixou ele inseguro, cara. É uma parada... É, velho. Pô. Não, é capaz ele querer chegar na mãe dele, na mãe dele e o pai dele e falar assim, não, eu quero continuar o Palmeiras. Não, não, não quero. Pô, ia pra... Pô, você sabe o que vai acontecer? Caralho, meu Deus que me livre, mano. Mas eu tô falando aqui também de novo, de fato, uma situação hipotética. Se essa mina, ela não se adaptar, não criar conteúdo, não se distrair, ela vai... Olha o que eu tô falando, Hendrick. Hendrick, me escuta. Ela vai ficar um pouquinho assim, desconfortável e de cara feia em casa. Meu mano, o que tu vai perder de gol e vai tocar bola pra fora vai ser uma loucura, meu parceiro. Vai montar um maracanã na tua cabeça. Nossa. Meu amigo. Nossa, que cabô. Que tu vai errar, que tu vai... Caralho, que tu vai tropeçar em cone no treinamento, tu vai chutar de bola pra fora. Vai ser uma loucura. Se ela ficar um pouquinho satisfeita e tu perceber que você não tá satisfazendo ela em algum momento. É o que parece, né? Minha mulher não quer ir pra... Pra esponha, velho. Ainda não sabe? E você vai? Não, a gente tá resolvendo as coisas ainda. Resolvendo as coisas ainda tipo o quê? Resolvendo se o Hendrick vai pro Real Madrid? Acho que você chegou tarde, hein, filha? O cara já assinou o contrato, não tem será pra isso. Mas se ela estiver falando sobre estar resolvendo se ela vai pra Europa, é no mínimo sem sentido. Eles falam sobre casar, ter filhos, relacionamento duradouro. Mas quando é hora de enfrentar uma barra, entre aspas, ela vai decidir ficar no Brasil e ter um relacionamento à distância, é isso? Aí o personal entra em cena... Que aspas poderosas. Isso. E essa barra que eles vão enfrentar é entre muitas aspas mesmo. Porque ir pra Europa com o seu namorado, que vai receber 500 mil reais por mês, sendo que você é influenciadora e também pode trabalhar mesmo estando fora do país, Não me parece ser um grande problema, no máximo um perrengue chique. Mas claro que isso na visão de cada pessoa. Porém, na visão da mãe do Hendrick, que parece ter tido uma vida humilde, pelo visto é diferente da garota. Tenho certeza que ele vai lá e em nome de Jesus vai brilhar. Ah, chama Jesus, né? Já pede Jesus. Em nome de Jesus ele vai dar certo. Em nome de Jesus mesmo, filho. Vai dar bom. Confia, o moleque é bom. Foi pra isso que eu passei, que meu esposo passou, que passou, pra nós estarmos aqui. Então isso aí é o sonho realizado. E não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos, se não vai... O que importa é isso. Aplausos pra Cintia! Eita, o Bial já deu uma cortada, Cintia. Já deu uma cortada, porque ele sabia... Ele sabia que ela tava subindo o tom. Não importa se ele vai se adaptar com alguém. Grandes aspas da mãe. Grandes aspas da mãe. Se vou ter amigos, se não vai... O que importa, Cintia. E não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos, se não vou... Né? O que importa é isso. É o nome que a família. Aplausos pra Cintia! Aplausos! Aplausos! E o Bial já deu uma cortada, assim, tá ligado? Tipo assim, aplausos pra Cintia. Porque já ia começar a humilhação, assim, pessoal ali. E a gente já repara que... Cara, a mãe dele tava, assim, tava a um suspiro de falar. Ele não tem que se importar com ninguém, ele tem que pensar na vida dele, no profissional e, tá ligado? E focar na oportunidade que ele vai ter. Não importa se outra pessoa não gostar. A mãe tava a ponto de falar essa frase. Este vídeo aqui, pensa, o programa do Bial é um programa gravado. Eles deixaram isso aqui, então pode ter acontecido até um climão pior do que a gente tá vendo aqui. Para e pensa, véi. Se isso aqui é o que é exposto pra gente, imagina como que é... Muito esperido, Bial. Hora das câmeras, cara. Caramba, véi. Olha a cara da menina enquanto a mãe respondia, mandando em direta quase que direta pra ela. Não dá pra tancar isso. E no fim das contas, é claro que a galera vai comprar a versão da mãe nessa história toda. A menina não se ajuda, o casal não se ajuda. É uma exposição muito desnecessária. E isso acabou ofuscando totalmente a entrevista do moleque, que deveria ser algo para impulsionar ainda mais a carreira dele. Infelizmente, ficou focado na frasezinha de efeito, que a namorada deu quando perguntada sobre morar fora. A mãe do cara, deixando muito claro a insatisfação dela com essa nova... Toma aí. A mona com uma cara de bum no programa inteiro. O Bial fez questão de... Toma encarada. O que é aquele contrato lá? Vocês se renovaram? Ela não é aquele contrato. É brincadeira. As pessoas levaram a sério. Não, mas é porque todo relacionamento tem os seus acordos. Ai, mona, então tá. Ele perguntou, você tá feliz de morar na Europa? Você já decidiu se você vai mudar? Ela, não, não. Ainda tô vendo ainda. Com a maior cara de emoji de cocô do mundo. Ai, a mãe dele toda incentivando ele. Não, porque eu tô muito feliz por ele, não sei o quê. Pra terminar esse babado. A mãe dele foi no final do programa e postou uma foto junto com o Bial. Nessa foto tava ela, o marido, o filho. Acho que tinha um irmão, sei lá, alguém junto. Cortou a mão na da foto. Cara, ela oficial cortou a mina? Oficialmente? Isso tá postado? Tô perguntando sério, porque eu não tava por dentro dessas paradas. Cara, minha psique. Perfeitinha do professor na cara dos senhores aí. Mãe doente que polemiza ao cortar a namorada do jogador de foto. Veja a postagem feita pela mãe do jogador. E a foto original. Ah, cara. É foda. Pô, deixa eu falar, velho. Ah, é foda. Pô, o Instagram é 4x3, mano. Não dá pra botar um bagulho... Tá nem... Ah, é bom pra caralho. A mãe, caralho, a mãe, tipo assim... Caralho, mano, ela não fez nenhuma questão, mano. Caralho, ela nem pensou duas vezes, mano. E nem deixou a mão, filho. Ela cortou tanto de um lado, que ela quase deixou metade do Hendrick só, filho. Ela não queria que aparecesse nada. Nem a mão, nem nada. A mãe do Neymar não era assim, olha o que deu. Pô, é... A mãe sabe de algo, mano. A mãe é foda, né? A gente sabe, mãe é... Pô, e sabe o que é foda? Eu fui pesquisar aqui, mãe do Hendrick, Bial... Pô, e apareciam uns vídeos aqui que devem ser... Pô, vou ver esse vídeo aqui. Porque faz parra de carro. Pode deixar essa parte. Eu crio meu filho, é pra ele ser um homem... É... Ter hombridade, né? Que foi igual a ter presenteado a ex-namorada dele com esse carro. Que era um sonho que ela tinha. E ele tinha condições. Eu canto falar pra ele, filho, você não é pra ficar com uma mulher pra você ficar traindo. Não é pra ficar beijando o outro ali. Se você não quer, termina. É isso. Entendeu? É isso. Então ela tem isso também. Ele tem isso. Mas o Galo falou. Agora eu acho que os dois são muito novos pra casar. Porque tem muita coisa pela frente. Gabi, você tá curtindo a ideia de morar na Europa, em Madrid? Será? É uma incógnita ainda. Cara, essa resposta não existe, cara. Vai tomar no cu, cara. Todo respeito. Pô, que resposta é essa? Você ainda não sabe se vai? Não, a gente tá resolvendo as coisas ainda. Agora uma pessoa que a gente tem certeza que ele vai lá e, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá em Real Madrid. Foi pra isso que eu passei, que meu esposo passou, que passou pra nós estarmos aqui. Então isso aí é o sonho realizado. E não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos, se não vai... O que importa é isso. É o nome que é a família. Agora é o nome, velho. Moleque, caralho, o Bial é muito rato, né, velho? Pô, o Bial é muito rato, filho. Porra, várias guerras já, vários bagulhos, porra. Se tem alguém que, pô, que já cortaria logo, era ele, né, mano? Ele sabe que a mãe ia mandar um... Porra, ele não tem que ligar pra mulher. Não importa quem vai... Ele sabe que a mãe tava indo por esse caminho, velho. Conhece futebol, velho. Pô, aqui tava evidente que a mãe tava indo por esse caminho, mano. 20 anos de BBB, várias tretas que ele já viu. É, mas a polêmica piora. Não satisfeita a mãe do Ender que fez isso e que vocês acabaram de ouvir. Postou uma foto em suas redes sociais e cortou a namorada do filho da imagem. A postagem tá lá até hoje, o que demonstra que as coisas ainda não se acertaram por lá. Aí, menina, a menina foi... Irmão, peraí. Cara, olha o tamanho da chaproca de texto, filho, que essa menina gostou. Que isso, Juliette. Ainda não se acertaram por lá. Aí, menina, a menina foi... A mãe da menina foi e postou um textinho, tipo assim... Ah, onde você não é bem-vinda, retire-se, tá ligado? Mas a filha dela não vai se retirar jamais, porque o menino tá, tipo, em ascensão, rico, milionário. Enfim, fico aqui com cara de bunda, mas eu fico sim. Diga a ela que não me retiro. Daí você me pergunta, pode ficar pior? Pode. Quando eu falo que é muita exposição desnecessária, sobre isso que eu tô falando. Coisas que um homem já disse pra mim, enquanto eu me arrumo pra ir pro jogo do meu namorado. Pô, não é possível, cara. Cara, eu devo... Pô, eu devo ser um filho da puta, cara. Cara, que isso, cara? Aí não, aí não. Aí tá tirando minha mãe drink pra merda. Porra, mano. Eu namoro, gente. Eu tô muito bem namorando. Isso foi antes, tá? Eu sou viciável. Não mesmo, eu sabia que ia ser antes. Não tô dizendo que é uma questão nem de traição nem nada. Mas caralho, cara, que... Muito bem namorando. Isso foi antes, tá? Eu sou viciada nesse tipo de vídeo, então... Então eu decidi fazer, porque eu tenho boas e poucas pra contar. Eu estava numa festa de boas. E o bonito chegou pra mim e falou assim. Por que que você tá fingindo que não quer ficar comigo? Eu sei que você quer. O mesmo disse pra minha amiga na mesma festa. Não sei por que a Gabi fica fazendo um charme. Eu sei que ela quer ficar comigo. Mano do céu, p... Assim, eu não sei se deu certo, mas aqui marcou, né? Né, galera? Assim, Henrique, eu tô falando aqui até uma questão jornalística que a minha rapazela do meu chat aqui. Mas aqui marcou, né? Aqui marcou. Qual o sentido disso? Pra que tanta exposição assim? A partir do momento que você namora ou é casada, não faz sentido ficar criando esse tipo de vídeo. Já é ruim, por exemplo, quando você tá conhecendo uma garota e ela insiste em falar de outros relacionamentos. Imagina quando você já namora e a sua namorada fica postando vídeo para... Caralho, papo é reto, mano. ...situações que aconteceram com outros caras, com outros ficantes e até namorados. Eu acho que o Henrique deveria adicionar lá no contrato. Não expor situações pessoais envolvendo outros relacionamentos para todo o seu público. Que que tá? É uma boa cláusula, né? Não satisfeito. Ele chegou pra minha amiga de novo outro dia e disse... Eu só não fiquei com a Gabi hoje porque eu não tentei. Ele poderia ter qualquer tipo de chance comigo, mas depois que ele falou isso eu fiquei... Aqui o martelo pode ser batido já. Tipo assim, eu não preciso nem ver muito. Eu nem preciso ver muito. Ô Crash, eu não preciso nem ver. Corra. Aqui você queria... Aqui, mano. Aqui marcou. Henrique! Sabendo? Eu podia morrer de vontade de ficar com ele ou não. Eu não faria. Mas eu não queria. Mas depois que ele falou isso pra mim aí eu... Um dia eu estava bem de boa, ficando com o boyzinho... A outra pessoa. Chegou pra mim, Doneida, tá? E falou a seguinte frase. Você consegue ficar com o homem que você quiser e você tá comigo? Nossa. Depois daquele dia eu nunca mais fiquei com ele, é claro que não. Cara, eu não consigo chegar mais que essa pessoa precisando levantar o seu grande ego. E ai, como eu sou linda, olha o que aconteceu com esse garoto que tava ficando comigo e eu morguei com ele depois disso. Meu Deus do céu. Pô, o mano ali rodou de bobeira, mano. Caralho, uma frase infeliz assim que ele soltou. F. Mais uma vez, a exposição vence nesse relacionamento. O último, não menos importante... Eu tava ficando com o menino... Essa camisa do Palmeiras é bonita, mas obviamente até o torcedor pode concordar comigo que estraga esse tanto de crefisa, né, velho? Foda. Eu tava dele e eu usava um anel que tinha sido o meu ex que tinha me dado, mas é um anel de aniversário, nada demais. Ele chegou pra mim e falou assim, você usa esse anel porque você ainda gosta do seu ex, mas não tem problema. Ai, eu perguntei pra ele, por que não tem problema? Ah, porque eu também gosto do anel ex. Pô, impossível. É impossível ele ter falado isso. Depois que o bonita... Não, isso é fake. Fake. Eu fui caçar. Né, mulher. Eu fui fuxicar. Aí eu descobri que ele namorava ela ainda. Palmas, palmas, palmas. Temos a Sherlock Holmes aqui. Mas a detetive aí, não satisfeita em ser odiada pelos brasileiros. Ela conseguiu ser odiada até pelos gringos. A galera lá, de onde vai ser a nova casa do Hendrick em breve. Assim, cara, olha só. Tem uns trechos que parece que ela dá umas risadas meio sem vontade. Olha só. Aqui, ó. Ela dá um sorrisinho meio amarelo ali e tal. Faz a comemoração do Bellingham. Mas não parece estar muito feliz de verdade. Já volta, ficou com a cara meio chateada aqui. Assim, mano, eu entendo. Ah, às vezes, sei lá, ela não gosta de futebol, entendeu? Às vezes, pra ela, não tá sendo tão legal aquela experiência de assistir o jogo dela. Ah, pode ser, pode ser. É, enfim, eu não sei o que vocês... Pô, e outra coisa também, né? Que é importante dizer. Pô, a mina tem 20 anos, irmão. A mina tem toda uma vida aqui. Várias amigas, várias pessoas. Assim, tá nesse ambiente aí com várias pessoas que ela... Talvez ela não curte futebol. Ela não tá curtindo ali, mano. Comum, normal a mina não tá gostando, mano. Isso aqui também, a gente não precisa também fazer um... Um escarcear por causa dessa parada, tá ligado? Porra. Mas aí ela vai ter que se adaptar, né? Ou vai ter que separar do cara, né? O que que tu acha que vem primeiro? Vocês acham aí, mas cara, olha essa cara aqui, mano. Parece que realmente tava chateada, hein? A namorada do Hendrick de estar assistindo o jogo lá do Real Madrid. O Hendrick tava felizão, né? O Hendrick tava felizasso aqui, enquanto ela não tava muito. Ainda fez uma cara assustada aqui, ó. Mais uma regra aí pro contrato, hein, Hendrick. Não ficar com cara de c*** quando seu namorado for assistir o jogo do seu próximo time. Diga-se de passagem, um dos maiores clubes do mundo. Aí olha o que as pessoas falaram. Cara, uma coisa que é importante. Um comentário importante pra vocês que não namoram ou vão namorar. E eu não tô falando com relação a você ser falso, não, beleza? Porque não precisa ser falso. Mas, mano, se esforce pra se interessar pelas coisas que a tua mina gosta ou pelo que o seu namorado gosta, tá ligado? Mano, é o mínimo que você tem que fazer, irmão. Se importe, pergunte, se interesse. Tentar assistir, tentar ir, tentar fazer uma coisa que a pessoa goste, tá ligado? E não é, tipo assim, eu vou fazer isso porque ela me chamou, não. Cara, tenta se interessar de uma maneira. De repente, talvez você não goste de uma parada, beleza? Fala pra ela que você não gostou. Mas, por uma ou outra, você pode mostrar um certo interesse, tá ligado? Se envolver um pouco mais. Porque nesse caso aqui, mano, é literalmente a vida do cara, mano. E talvez ela não goste de futebol. Mas, porra, ela poderia estar se esforçando um pouco aqui, tá ligado? Isso aqui é o mínimo, pô. Tá ligado? Porra, mano. Da reação dele, né? Falou que a namorada dele mudou de humor de repente. Foi o momento que aconteceu, né? Esse cara aqui falou, ó, de ironia. Ele tem um bom gosto. Ele escolheu a garota certa e o time certo, né? Enfim, esse cara aqui sempre faz comentário irônico. Teve um cara que comentou aqui o seguinte, ó. Essa garota é uma interesseira, cara. Eu juro. Olha só esse maluco aqui. Não, espera. Como é que ela mudou de humor tão rápido assim? Caralho. O maluco comentou o seguinte, esse maluco caiu no golpe, né? E ele nem percebe. Caramba. Triste por ele. Se você sabe, você sabe. Todo mundo tá falando. Foda, filho. Caralho. Falando aqui da namorada do Hendrick, né? Tem uma pessoa que falou um negócio aqui que eu achei interessante. Por que ela parece estar tão desconfortável assim, né? Então, realmente, cara, parece que ela não tá muito feliz ali. Parece que ela não tá muito confortável assistindo aquele jogo ali com o Hendrick, né? Não demorou muito pra galera começar a associar a situação do Hendrick com o filme Corra. Onde o rapaz negro namora uma mulher branca e o drama gira em torno do que acontece a partir disso. É claro que isso aí é mais um exagero da galera sobre o caso do jogador. Se baseando única e exclusivamente no fato do Hendrick namorar uma menina branca. E das pessoas terem a percepção de que algo vai dar errado no final desse relacionamento. Pô, será que isso não incomoda ela, mano? Tipo assim, caralho, mano. Tá todo mundo falando que eu tô com a cara de cu, mano. Pô, na próxima eu vou fazer uma cara melhor. Mas não, mano. A próxima cara é sempre a... A pior cara é sempre a próxima. Tá ligado? Ela não consegue. Tipo assim, pô, mano. Pegou mauzão. Pô, beleza. Vou dar um sorrisinho na próxima. Não, na próxima é sempre a pior. No decorrer do filme, o espectador tem essa sensação de que as coisas estão indo para um caminho não muito bom. No final do filme, a gente descobre que a garota branca não gostava do rapaz. E tinha apenas um interesse maior por trás do que ele poderia oferecer. E a analogia feita pela galera me parece ser essa. Já que boa parte acha que a Gabrielle tem algum interesse por trás do relacionamento com o Hendrick. Eu prefiro me ater ao que eu consigo ver. Que são as atitudes de ambos dentro do relacionamento. E que acaba vindo a público. Mas essa questão... Essa mina já era estourada já antes de namorar com ele? ...eficiente pra afirmar esse tipo de coisa. Então, não sejamos levianos. Não sou eu quem vai falar sobre isso. Mas acho que deu pra entender que o contrato é o menor dos problemas desse casal. Maturidade e ingenuidade de um. Egocentrismo e exposição de outro. Deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha de até onde isso vai chegar. Na verdade mesmo, eu prefiro estar errado sobretudo. Com a estourada, eu quero dizer famosa. Hoje a namorada do Hendrick é a pessoa que mais dá suporte pra ele. Ajuda nas decisões e não é tão infantil quanto parece. A mãe dele pode até estar enganada sobre a percepção que tem da Nora. Mas é aquimentado. A mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Você, como figura pública e namorada de um dos jogadores brasileiros com mais potenciais para os próximos 10 anos, não pode apenas ser algo por trás das câmeras onde todo mundo não vê. Você tem que demonstrar ser essa pessoa, com falas, atitudes e decisões. Mas talvez isso seja apenas um aprendizado que só vai vir quando esses dois alcançarem a maturidade. Porém, essa é apenas a minha opinião e você não tem que concordar com tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Você também pode discordar, mas deixa o seu comentário com respeito aqui embaixo. Faz aquele favor e não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E se inscreve aqui no canal. Estou bem feliz por estar recebendo o feedback de vocês. Dessa forma, eu sinto que estou no caminho certo. Por mais que tenha começado esse canal agora. Todo o material utilizado para a composição desse vídeo vai estar aqui na descrição. Bravo, brabo vídeo, mano. Pô, o vídeo trouxe aqui uma conversa maneira. Eu não sou inscrito nesse canal, vou me inscrever. Vou dar o like. Basta vídeo, mano. Tem outros vídeos aqui interessantes, hein? Big Channel, Big Channel, velho. Grande canal aí, trazendo aí uma boa reflexão pra nós. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma